Olá tudo bem com vocês nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre os números primos e falar né sobre as aplicabilidades dele é um uma matéria certo relativamente curta mas muito importante então para entendimento e para seguimento das outras matérias na matemática básica então começando sempre né com a definição eu poderia basicamente falar que número primo é um número que é divisor né que ele só tem um divisor um e ele mesmo e aí eu já poderia acabar então com a aula certo mas nós precisamos ver as aplicações nós precisamos ver alguns exemplos né ver como nós podemos usar os números primos como eu acabei de falar eles são importantes para o andamento da matemática básica e não só para o andamento da matemática básica mas sim né para outras aplicações até na área computacional então eles representam um número que é maior do que um e que apresenta somente dois divisores foi que eu acabei de falar é um número que ele tem dois divisores então um e ele mesmo no caso dois né dois três o cinco o sete e aí vai então eles são números que apresentam dois que apresentam dois divisores um e ele mesmo não tem outro divisor aí no meio dessas contas certo falando um pouco sobre as aplicações dos números primos uma das principais aplicações dos números primos são é na parte da fatoração fatoração ela é a decomposição de fatores primos certo de composição de fatores primos mas eu não vou entrar é muito nesse assunto porque vai ter uma aula específica para isso e aí o outro professor vai explicar melhor então como funciona né essa parte da fatoração mas também já pegando o gancho dessa parte da fatoração e vai ser uma aula que eu vou dar vai ser uma das próximas aulas que é sobre MMC e MDC os números primos então né quando nós vamos fazer o cálculo do MMC do MDC nós utilizamos números primos para dividir os fatores que estão em evidência ou seja nós quando nós queremos é descobrir o MMC de dois três ou mais números né nós fazemos uma decomposição simultânea desses fatores iniciando sempre pelo menor número primo possível na aula de MMC e MDC eu vou explicar esse slide ele fala sobre o crivo de eratóstenes crivo de eratóstenes o que significa é uma tabela certo que representa então a um método para encontrar número primo que que acontece eu vou já vou passar para essa tabela que aí já fica mais fácil de ser né entendido compreendido então essa tabela consiste em eu achar o número primo certo e a partir do momento que eu acho o número primo eu vou encontrando os múltiplos desse número primo ao longo da tabela então a partir do momento que encontro os múltiplos do número primeiro primo nessa tabela eu tenho que é esses números não serão primos e aí fica mais fácil de eu achar quais números são primos ou não percebam que aqui eu fiz essa é eu montei esse crivo de eratóstenes né para mostrar então quais números são primos e não são primos de um até cem números primos são os que estão aqui numa cor mais clara e os que estão numa cor mais escuras e mais escura perdão não são números primos lembrando que um não é um número primo porque um é só tem ele mesmo como divisor então começando do número 2 aqui número 2 é o nosso primeiro número primo e o único número par que é primo tá e aí nós vamos então colocando é eu aqui de cinza escuro os números que não são primos certo 4 6 8 10 todos os outros números pares até sem nós vamos fazendo isso o 3 o 3 ele é o número primo então a partir do momento que encontro o número primo eu vou fazendo o mesmo o 6 ele já foi preenchido né por conta do por conta de ser múltiplo do 2 mas eu vou preenchendo 9 12 15 18 21 e até eu chegar no 96 que é o último múltiplo de 3 né antes do sem na última 99 perdão falei besteira é o 99 não é o 3 não é o 4 como ele já é múltiplo de 2 então ele não é primo então passamos aqui o 5 o 7 o 9 o 9 9 não 9 não é primo 9 não é primo tá vendo gente é esse crivo de eratóstenes nessa tabela para a gente montar para a gente saber qual o número é primo ou não então a gente tem que fazer com muita atenção é a gente tem que fazer com muita atenção muito cuidado para não ocorrer erros que nem aconteceu agora certo 9 não é primo 9 ele é de é o 9 é múltiplo de 1 e de 3 então ele não é 9 é não é primo ou ele tem 3 divisores tá então não é o 11 é primo o 13 17 o 19 a 23 o 29 o 31 o 37 o 41 e aí vai certo então o objetivo do crivo de eratóstenes é então eu montar uma tabela e aí encontrando os menores números primos e a partir do momento que eu encontro os números primos eu já procuro preencher os múltiplos dele para que é fique mais claro né de denotar que esses múltiplos dos números primos eles não são primos é logicamente e aí nós temos uma maneira mais fácil então de encontrar é os números primos que nós é eventualmente precisaremos usar isso é importante levar em consideração porque lá no cálculo do mmc mdc ou até mesmo na fatoração a gente sempre vai estar trabalhando com esses números então a gente sempre ao fazer a decomposição de um fator gente sempre vai estar procurando o menor número primo possível e a partir do momento que eu sei né é qual o menor número número primo que eu vou utilizar então eu facilito a minha operação certo então aqui em serra a nossa aula de hoje é uma aula relativamente fácil tranquilo mas as aplicações mesmo dos números primos nós iremos ver nas próximas aulas certo uma coisa assim antes de entrar em questão nesse slide está sendo apresentado os números primos eles são utilizados na criptografia então que a criptografia consiste né no na segurança de informação então a partir do momento que você usa números primos enormes certo esses números primos enormes são difíceis de ser decodificados então a partir do momento que esses números primos são difíceis de ser decodificados decodificados então garante a segurança né do documento segurança do da informação que você quer preservar certo então isso também é uma das aplicabilidades dos números primos certo se vocês tiverem dúvidas comentários ou sugestões vocês podem nos mandar e eu aproveito também e deixo a recomendação para que vocês sigam